Então, o lugar que eu sempre lembro dele, mas não é um lugar de nós dois, é diferente, entendeu? Um lugar que eu sempre lembro dele, não tem jeito, é numa atola no prédio que ele morava ali na girassol. Quando você está subindo a girassol, você tem uma atola, dá pra ler direitinho o nome do prédio, assim, e eu sempre penso nele porque ele conta muitas histórias, eles têm uma turma enorme desse prédio, que são inclusive muitos amigos dele até hoje, assim. E o André acho que era meio caçula dessa turma, todo mundo um pouco mais velho, então tem histórias muito engraçadas, então eu sempre imagino o André pequeno zoando ali, sabe? Com as malandragens dele, que eu acho que também faz muito parte da pessoa que ele é, e como ele cresceu na vida, assim. Então, o lugar que eu sempre penso muito nele é na girassol, onde tem uma praça linda também, sabe? E ali do lado do prédio dele, do Matola. Não é, com certeza, o mesmo lugar que ele falou. Mas é porque é isso, é o lugar que eu penso, que eu sempre lembro deles.